Os pares de moeda, pessoal, ó, já começa derretendo, tá, que coisa boa, rapaz, bom demais, viu? Provavelmente esses pares aí vai descer bastante, viu? Já começou em queda, já, ó. Nessa semana parece que o negócio vai ficar bom pro meu lado, viu? Ó, o JPY, 18%, CHF, 18% negativo, Euro, negativo, 23, GBP, tá vendo aí, ó, menos 36 negativo, CAD, menos 44 negativo, NZD, tá vendo aí, ó, é, menos 48 agora. Agora, você viu que atualizou, tava 47, foi pra 48, o NZD, e áudio de 78 negativo. Então os pares já começam bem, tá bom demais, né?